olá alunos do curso técnico em finanças meu nome é ronaldo pisato nascimento silva ea disciplina que eu vou trabalhar com vocês é a disciplina ética profissional e cidadania então antes de começar vou falar um pouco aqui do meu currículo né eu sou professor de filosofia e ética profissional do instituto federal de educação ciência e tecnologia do maranhão atualmente trabalho no campus bacabal sou graduado em filosofia pela ufma e tem especialização em docência do ensino superior pelo iesma e sou mestre em filosofia pela ufpi então a gente vai falar um pouco aqui do plano de ensino da disciplina então a emenda então na emenda lá nós vamos ver a questão dos costumes morais e os valores sociais o problema da liberdade a ação ética a responsabilidade pessoal as relações de trabalho a dimensão ética e política da vida social e é a ética ea cidadania no mundo contemporâneo então nós vamos abordar todos esses assuntos aí nós vamos ver a diferença entre ética e moral nós vamos ver o que são valores e como é que a ética ela se articula com a cidadania então qual o objetivo geral da disciplina é compreender a ética e os princípios da postura ética respeitando os diferentes contextos socioculturais que fundamentam o ser o ter e o fazer do homem nas relações que estabelece no convívio social e identificar as atitudes mais adequadas nas relações de trabalho então na unidade 1 nós vamos tratar dos costumes morais e os valores sociais o problema da liberdade a ação ética e a responsabilidade pessoal então nessa parte nós vamos fazer aí uma relação entre filosofia e ética então nós vamos ver que na verdade a ética ela é um campo de estudo que faz parte da filosofia então se você pegar qualquer livro de filosofia você vai ver que a filosofia por ser um tema amplo de estudo ela tem vários objetos de estudo e um desses é a própria ética então nós vamos também tratar aqui nessa unidade das diferenças e relações entre ética moral e valores já na unidade 2 nós vamos falar das relações de trabalho a dimensão ética e política da vida social então aí nessa unidade nós vamos falar um pouco das relações humanas e as relações de trabalho então aqui nós vamos falar sobre relações interpessoais e relações intrapessoais então nós vamos ver que a relação intrapessoal que a relação que eu estabeleço comigo mesmo ela é importantíssima para as relações interpessoais ou seja as relações que eu estabeleço com as outras pessoas e também vamos tratar um pouco das principais virtudes profissionais então nós vamos ver que dentro do ambiente de trabalho essas virtudes elas são importantíssimas porque ela facilita a vida profissional de vocês já na unidade 3 nós vamos tratar da relação entre ética e cidadania no mundo contemporâneo sendo que no primeiro momento nós vamos falar sobre a cidadania e o seu desenvolvimento histórico então nós vamos ver que a cidadania é algo que começa com os gregos e ela é entendida no sentido de nacionalidade no sentido daqueles que nascem dentro da cidade e esse termo foi sendo ampliado de acordo com o desenvolvimento histórico então ele foi sendo cada vez mais ampliado então hoje a noção que nós temos do que seja cidadania é algo completamente diferente da noção que os gregos tinham também vamos tratar das relações entre ética e cidadania e com relação aos procedimentos de ensino vai ser levado em conta a questão da participação em atividades presenciais leitura e interpretação dos fascículos estudo de materiais disponibilizados resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem então na unidade 1 é a avaliação vai ser um fórum avaliativo vocês vão ter que participar lá no ambiente virtual na unidade 2 vai ser um questionário online e na unidade 3 vocês vão fazer uma tarefa de envio de arquivo único então após a aula presencial eu vou passar uma atividade para vocês e vocês vão enviar essa atividade através de um arquivo único e os recursos que a gente vai utilizar são os fascículos digitais que vão estar lá no ambiente virtual o ambiente virtual de aprendizagem de suas ferramentas e também a utilização de alguns vídeos então esses vídeos eu vou estar colocando eles lá no ambiente virtual e também nós iremos utilizar esses vídeos no momento lá da aula presencial então a referência está aí de acordo com o plano de curso de vocês mas na verdade essa referência vai ser ampliada que nós vamos colocar outros materiais além desses aí e uma coisa que eu achei interessante num primeiro momento nessa disciplina de vocês até para facilitar a leitura de vocês dos materiais que a gente vai colocar no ambiente virtual nós vamos só esclarecer aqui alguns conceitos para facilitar a leitura de vocês dos materiais então primeiramente o surgimento da ética então o que é ética então em suas origens a ética está ligada à filosofia da qual é um dos principais ramos de estudo então os estudiosos afirmam que o fundador da ética ocidental foi o filósofo grego Sócrates ele passou a receber esse título devido ao fato de fazer as pessoas da sua época buscarem a origem e o fundamento das suas ações ou seja, o que ele fazia era incentivá-las a refleti-las refletirem sobre as suas ações antes de praticá-las então o que o Sócrates percebia na época dele é que quando ele perguntava para as pessoas por que elas agiam como agiam o que elas respondiam é que agiam dessa forma porque os outros faziam isso e Sócrates queria mostrar para elas que na verdade a ação ética é uma ação que tem a partir da própria consciência da pessoa ou seja, a pessoa que age ela tem que ser consciente da ação dela ela tem que saber de onde ou quais são os valores que fundamentam aquela ação então por ele fazer isso ele passou a ser considerado o pai da ética ocidental então tem uma frase aí do Sócrates vocês vão ouvir muito que está relacionado com a frase que ele dizia que ele só sabia que não sabia de nada como ele diz ainda que eu saiba pouca coisa não acredito saber naquilo que não sei então Sócrates quando ele questionava as pessoas da sua época o que ele percebia é que elas achavam que sabiam demais então por isso ele dizia que ele era mais sábio porque pelo menos ele sabia que não sabia e no campo da ética ele também fazia esses mesmos questionamentos para as pessoas porque ele queria saber o porquê da ação delas então a filosofia é uma palavra grega que significa a maior sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência ao conhecimento à verdade aos valores morais e estéticos à mente e à linguagem então é exatamente por essa sua ligação com a filosofia que a ética é também chamada de filosofia moral no sentido em que ela busca explicar os fundamentos do comportamento moral do ser humano então quando vocês verem lá nos fascículos a ética sendo chamada de filosofia moral é porque na verdade ela de acordo com os autores ela é como se fosse uma reflexão sobre os valores morais é por isso que de acordo com Vasques em 2008, página 23 ele diz que a ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano também Cortina e Martínez colocam como seu objetivo explicar o fenômeno moral dá conta racionalmente da dimensão moral do ser humano então aí dá para vocês perceber então por que a filosofia também aliás, a ética é entendida como filosofia moral a palavra ética surgiu da palavra grega etos que em grego podia ser escrita de duas formas uma delas significando hábito ou costume e a outra significando caráter, disposição individual ou índole então a origem da palavra ética é a palavra grega etos só que no grego a palavra etos ela poderia ser escrita de duas formas uma significando hábito como eu falei e a outra significando caráter já a palavra moral deriva-se dos termos mos e mores que em latim significa hábito ou costume então a partir disso nós podemos entender agora o porquê da grande confusão entre os dois termos pois em suas origens eles têm quase que o mesmo significado então uma coisa interessante que vocês tenham isso em mente é que em muitos manuais em muitos textos muitas vezes esses dois termos ético e moral eles são confundidos e essa confusão ela tem a ver com a própria origem das duas palavras por de acordo com a origem delas elas são muito parecidas mas só para a gente esclarecer melhor nós podemos dizer o seguinte que moral é um conjunto de regras de condutas que nos diz o que podemos ou não fazer o que é permitido e aquilo que é proibido ou seja a moral seria algo mais prático enquanto que a ética já seria algo mais teórico é por isso que a ética também é definida como filosofia moral ou seja no sentido de que ela é uma reflexão sobre os valores morais então só para a gente entender aqui nós podemos até dizer que para aprofundar um pouco mais e a gente vai ver isso na aula prática é que moral ela tem como característica que ela varia no tempo e no espaço ou seja as regras morais que orientam a nossa ação elas vão variando no tempo e no espaço ou seja aquilo que por exemplo era válido há 50 anos 60 anos atrás hoje não é mais por quê? porque esses valores morais eles vão mudando assim como eles também mudam de um país para outro por exemplo algumas regras que são aceitas em outros países por exemplo países árabes não são aceitas aqui então por isso ela também varia no espaço ela varia de uma comunidade de uma sociedade para outra então o que seria então a ética profissional então a ética profissional até entendendo aqui a ética como uma reflexão sobre a moral a ética profissional seria então uma reflexão sobre os valores e prática no exercício de uma determinada profissão é algo que deve estar presente não só no exercício de uma profissão mas no próprio processo de formação do profissional então se ética tem a ver com reflexão a ética profissional seria então uma reflexão sobre o exercício de uma determinada profissão não só isso ela também deveria fazer parte dessa reflexão da própria formação do profissional então isso é algo que deve estar presente até mesmo antes dele escolher uma profissão que como vocês vão ver lá no material que a gente vai colocar para que vocês deem uma lida vocês vão ver que a pessoa pode escolher uma profissão mas depois que ela escolhe essa profissão ela é obrigada a praticar todos os valores que norteiam aquela profissão ela pode escolher mas depois que ela escolher ela é obrigada a seguir digamos assim o código de ética de uma determinada profissão então a ética profissional deveria ser o que? essa reflexão que a todo momento deveria estar presente aí na formação do profissional então na medida que nós estamos colocando o material vocês forem lendo e no nosso momento presencial nós vamos aprofundar um pouco então mais essas questões aí vamos fazer essas relações aí que achamos importantíssimos para que vocês realmente saiam entendendo o que é ética profissional e quais são as principais virtudes que devem estar presente no desempenho de qualquer profissão então muito obrigado espero que logo logo nós tenhamos a oportunidade de nos encontrar e aí E aí